Tá todo mundo aí ligado na gente, programa Comunidade ao Vivo, Utilidade Pública. Eu mandei o vídeo aí de uma jovem que está desaparecida, Rodrigo Monteiro, põe na tela pra mim. Continua desaparecida ainda, né Danilo? Não foi encontrada não, né? Ontem à tarde me ligaram, ontem me ligaram, eles estavam realizando buscas, professores, voluntários, parentes e amigos, fazendo a busca a uma jovem, a paiana, que está desaparecida. Põe a imagem pra mim, o Rodrigo põe na tela, essa é a jovem, a Natália Pires Aguiar. A informação que eu tenho é que ela ainda se encontra desaparecida. Então qualquer informação que você tenha sobre ela, caso você a encontre, por gentileza, coloque, a outra foto tem um telefone mais evidente, Rodrigo. A outra foto anterior, coloca a foto anterior, a foto anterior tem um telefone mais evidente, essa. Olha os telefones aí pra você entrar em contato, 99210-6609 e 99987-0143. 99210-6609 e 99987-0143. Por favor, se você pode ajudar, ajude urgentemente, a família está desesperada.